Pode ficar aqui, sou eu que vou partir O que a gente construiu, não é preciso dividir Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Conta meus amores! Eu de você Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e Alves e o nosso cachorro Fizemos tantos planos, compramos tantas coisas Mas o amor é longe disso Mas o amor é longe disso Precisamos de um tempo em relação a nós dois Depois decidimos o final Espero que seja um final feliz Se o amor é longe disso 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 Eu de você não quero nada Pode ficar com a casa inteira e o nosso carro Por você eu vivo e morro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e o nosso cachorro Se amanhã a gente se acerta, tudo bem Mas se a gente não voltar Posso beber, posso chorar E até ficar no soro Mas dessa casa eu só vou levar Meu violão e Alves e o nosso cachorro O melhor forrar do Brasil aqui Teresina Bonito Móveis Vamos lá? Puxa meu vó, se gravando tudo Banco do Zezinho, Tasmanias CDs E Elite CDs Vai Você se calou? Sempre Às vezes o silêncio, Alexandre É a melhor resposta Ou a pior também Andei falando muito Só que agora eu me calei Pensei que tava certo Mas agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas veja o que foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Teresina Eu traria você de volta Pra percinho de mim Se eu pudesse voar Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você só queria o meu bem Porque você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô sofrendo de novo Sucesso aviões do forró Me calei Vou falar mais nada pra você Só o tempo vai falar agora Fiquei na batera Que eu me botasse o Neto Fala Lucas Braga Essa é pra ouvir chorando bebê Andei falando muito Só que agora eu me calei Achei que tava certo Só que agora eu não sei Falei que não amava você Falei que não queria você Mas vejo que foi contradição Porque eu questionei coração Se você só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito bobo De novo Eu só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Se eu tivesse o poder Eu traria você de volta Minha festinha de mim Se eu pudesse voar Eu ia te buscar agora Pra essa dor ter um fim Porque você Só queria o meu bem Só queria me ver bem Eu agi feito bobo De novo eu Só queria estar bem Só que não tô nada bem Eu tô sofrendo de novo Andei falando muito Só que agora eu me calei Amanhã ninguém trabalha Que hoje é farra, pingue e foguete E hoje eu quero o dia De sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque nem me lembro mais E tudo que eu planejo É acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde E a galera me aciona Era pra tomar uma Mas de novo deu Quem tá tomando uma? Olha que a luz tão piscando Olha que a toca do vale O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete A luz tão piscando Paredão! Ai meu Deus! Olha que a gente trabalha Amanhã é o cacete Ah, não pescou assim Cadê o meu bobo, rapaz? Cadê o pescoço, desgraça? Vem cá, vem lá, batera Vem cá, produção E hoje eu quero um dia de sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela Porque nem me lembro mais E tudo que eu planejo É acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Pegar o mesmo ônibus E ir pra casa descansar Mas todo fim de tarde E a galera me aciona Era pra tomar uma Teresina, vamos hoje Que é só farra, pingue e foguete Olha que a luz tão piscando Toca do vale O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete A luz tão piscando O paredão tá tocando Ai meu Deus É Isso aí, cd Hoje é só farra, pingue e foguete A luz tão piscando O paredão tá tocando Toca do vale O pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete A luz tão piscando O podinho tá tocando Ai meu Deus E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é farra, pingue e foguete Vai no céu Já cheguei, Alexandre Olha que a luz tão piscando O paredão tá tocando E trabalhar amanhã é o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Quem é aviãozeiro de Itaú Que cabe na matéria Oh, yeah Oh, yeah Essa música acaba comigo Vamos falar de amor Palavras não bastam Não dá pra entender E esse medo que cresce não para É uma história que se complicou Eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa Que eu carrego nos braços Me entorta as costas E dá um cansaço A maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos, olhos, espelho E o telefone na mão O tanto que eu te queria O pé que nunca mostrava E essa proximidade não tava Me fez no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer Te dedico a linda história E a conversa Nem a maldade do tempo consegue Me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras não ditas Tantas palavras de amor Essa paixão é antiga E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinha aqui Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Na minha mão Eu vou do lado da cama 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 Mas você apareceu Eu vou do lado da cama 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 Xandinho Oi, Solange Xandinho Vai tomar esse negócio aí, vai Não, não gravou, não gravou, não gravou Esse cara é bom, esse cara é bom Esse cara é bom Atenção, Terezina Quem tá tomando um aí? A palavra que eu falar, vocês respondem é pra beber, tá bom? Ok? Qualquer palavra que eu falar Vamos ensaiar Terezina Piauí Quando tem o avião A ideia é essa, ok? De novo Em Terezina Quando tem o avião E quando eu tô no Piauí A vida é minha, eu não quero nem saber Abre o porta Vai, vai, vai Aí, caramba, comece Abre o porta-mala A gente bebe e dança junto Olha aqui, abre, abre Vai, vai Abre, abre, abre Abre o porta-mala Vem avião e esse aviãozeiro dá um gritão Vai pra o avião Vai, vai Segura o grato Sai do meio que o avião arremeteu Vai, vai, vai É isso, filho Vai Bora, avião Aumenta o sopadinho Olha, mais um fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na bagaceira 5% vagabundo Tô vivo, tô vivo Dançando com o livro O carro é meu, mas quem dirige é meu amigo Mais um fim de semana Juntou, PF Vai Soltou na bagaceira 100% vagabundo Eita, babone Mais um aqui O carro é meu Teresina A gente Seu trabalho é pra Fiquei solteiro A vida é minha, eu falho com as bragas A gente sai é pra Seu trabalho é pra Fiquei solteiro Vai, Marujão Vai, vai, vai Vem, vem A, 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 abre A, 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 abre Vai, agarraiz Aí Ele não tem medinho, né? Abre o porta-malas A gente deve dançar junto com a mulher Abre, abre Abre o porta-malas Amanhã tem as cruzetas, hein, agarraiz Abre, abre Abre o porta-malas Eita, amor Arrocha, mamãe Meu brincadeiro, neto Meu parceiro Bora, mangueira Bora, mangueira Mas não, mas o fim de semana A gente tá no meio do mundo Soltou na bagaceira 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 Boca é meu, mas quem dirige Vem A gente sai é pra beber Seu trabalho é... Vai na boca não, né? Uma bola que tá no ponto aí Vai sair depois de meio de ver A gente sai é pra beber Seu trabalho é pra beber Vem sentir como é com o pé na boca De trabalho, filha, vem Olha aqui Abre, abre, abre Olha ali Olha aqui Abre, abre, abre o porta-malas Aumenta o som, ó, diga o balcinho Vai, toca, vai, vacina, vacina, vacina Vai Vai lá aqui Abre, abre, abre o porta-malas Blanca do Zezinho tá comigo aí Elite C10 Alô Mineirinho e do Texas Complexo Texas Você abastece com ele Abastece duas coisas Isaias C10 Eita É mais sucesso do avião Eu Eu quero é viver Curtir porque é mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver, beber Porque é mato fora Bora, Paulo da farinha Você demina o Didi Me entrega a quebrar a cara De dar valor e acreditar em quem não vale nada Melhor viver sozinha do que mal acompanhada Se ninguém não tiver Andar despreocupada Eu parei de ser besta De ficar em casa sexta Por quem não merece E que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Eu não tô afim de estresse Não tô afim... Alô, cozin! Eu Eu não quero é viver Curtir porque é mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver, beber Porque é mato fora Eu não quero é morar Quero é viver Curtir porque é mato fora Tô cansada de sofrer Quero é viver, beber Porque é mato fora E quer um abração Nosso amigo Brigelzinho Lá de Ararifina, Solange Alô, Samuel e Luiz Eu te conforo do Maranhão Beijo, amores Cansei de me iludir De me entregar Quebrar a cara De dar valor De acreditar Em quem não vale nada Melhor viver sozinha Do que mal Acompanhada Se me der Não me pego Andar despreocupada Eu parei de ser besta De ficar em casa sexta Por quem não merece Bem que a minha mãe falou Ninguém morre de amor Não tô afim de estresse Não tô afim de estresse Eu, ela me ama Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque é mato fora Eu, ela me ama Tô cansada de sofrer Tô cansada de sofrer Quero é viver Beber porque é mato fora Eu, ela me ama Quero é viver Quero é viver Porque é mato fora Tô Quero é viver Beber porque é mato fora Eu, ela me ama Tá vendo aí? Tô cansada de sofrer Júlio da PF Fica esse jeito agora Sabeja Xistinho, meu nome de comunicação Alô, Lucas Braga, JRC Quem conhece o amigo corno aí? Para o avião Sandinho Oi Pode ir conhece o amigo Ele não trata ela bem A cara lhe deu um amor Não lembra no cinema Ele está faltando amor Chegou sem avião Terezinha faz o sim pra ele E canta o quê? Brinjalzinho Ai Vamos ajudar o rapaz Você foi também, rapaz? Maravilha, maravilha, maravilha Ele está chamando a liga Nunca levanta a jantar Pergunta pro seu dia Vem como ele está Codinho da opressão E vem O quê? Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha o meu Riquelme Ô, Laguinho Cadê a pente? Cadê a pente? Ele não trata ela bem A cara lhe deu uma flor Não lembra no cinema Nela não, Bonilto Esse Bonilto vale nada também Vai Olha aqui Olha aqui Eita, Bobona Tá querendo, tá querendo Olha aqui Ele na chifera de liga Na minha calenda pra jantar Pergunta pro seu dia E como ele está Chegou pra o avião O amigo do gordão Vai 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 Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ui Ui Minha produções Meu amigo Assistindo ao meu norte Todo mundo Quem já ouviu a galera da rodinha É Já vou, viu? Já vou, viu? Embaixo, embaixo A mulherada canta bem alto agora Dança vocês E vai na frente Simbora Só nós Vamos descer pra balada Tomar uma rodada E ficar piradinha E dança O refrão Agora vamos balançar Tem fortaleza Vai, quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Vai E Fogu Embaixo Embaixo Vocês são foda E a galera da rodinha Batendo palminha Batendo palminha Te valorizando E você Lindo Embaixo Embaixo Da galera Batendo palminha Te valorizando Vai pro avião Vai, 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 vai Embaixo Sobe Não chora É quem vai ficar na Só falta a porta Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Você é linda Cadê a mulher A do Piauí? E vai na frente De espelho E água Raiz Ai, tá saia Curtir Simbora Hoje é Eita Babórica Vamos descer Pra danada 16 aninhos Vai Toma Ai, dá certo 18, 18, 18 Bora, Biauí Vem, vem, vem E a Vai É De valorizando E você Embaixo Embaixo E a Alô, Cistran Beijão Batendo Palminha Te valorizando Abração Meu amigo Pantaneto Alô, Pantaneto Meu patrão Alô, meu amigo Otácio Vai 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 Fiquem o melhor Bater Brr 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 Complexo Texas Alô, meu amigo Mineirinho A gente come agora Ah, ah 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 Complexo Texano Posto A gente abastece Bebe e come agora Esse Mineirinho é diferencial Olha que eu tô curtindo a vibe Com o meu som ligado Chegou a Patricinha Descendo até embaixo Ela ficou pirada Com o meu paredão Laís Laís Ai, se eu desligar o som É nova Pascarar Acho que a Patricinha Já ficou no brau Só que eu contive o som Ai, meu som é pau Ai, meu som é pau E a Bahia Você quer o quê? Meu som é possa Olha que meu som é pau Olha a Riquelme tá com pau Vai, vai Em Minha Produções A empresa que mais cresce no Brasil Olha que eu tô curtindo a vibe Com o meu som ligado Chegou a Patricinha Descendo até embaixo Ela ficou pirada Com o meu paredão Agora E vai nascer Isso aí é tão tudo comportada Aham Ela faz cara de choro Se eu ligar o som Ela vai beber de novo Acho que a Patricinha Já ficou no brau Só que eu contive o som Ai, meu som é pau Olha a Riquelme tá com pau Ai, daqui meu som é pau Olha aqui meu som é pau Serviu a gente Terezina Ao vivo o sistema No norte de comunicação Para o bandido para lá Solange Almeida Xandinho É aquele ditado que diz Antes só que mal acompanhado Banca do Zezinho Quem sabe vai cantar Ah Eu fico entre nós Não tem mais nada a ver Vou dar ponto final Vou te esquecer E canta! Curtindo, correndo com as amigas que deixei de ser besta Agora fica só curtindo as minhas foto aí Deixei de ser besta Deixei de ser besta Tô curtindo, correndo com as amigas que deixei de ser besta Deixei de ser besta Agora fica só curtindo as minhas foto aí Me dedicava a um alguém Mas tava triste, não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação, a mensagem Tá linda! Queria um romance, você pedia um lance Falasse em casamento, você pedia um tempo Acordei Não quero mais te ver nessa situação Não quero não Ah, melhor estar sozinha do que com você Eu fico entre nós Não tem mais nada a ver Vou dar ponto final Vou te esquecer Deixei de ser besta Deixei de ser besta Tô curtindo, correndo com as amigas que deixei de ser besta Deixei de ser besta Agora fica só curtindo as minhas foto aí Deixei de ser besta Deixei de ser besta Tô curtindo, correndo com as amigas que deixei de ser besta Martônio! Minhas foto aí Solange, abraçamos o nosso amigo Carneiro Neto Carneiro, um abraço bonito Alô, Carneiro, meu irmão! Conilto Móveis Soliácia! Para o mundo Viver de garrafa a um alguém Mas tava triste, não tava bem Ficava em casa Esperando a ligação Tropa da Solange Queria um romance, você queria um lance Se falasse em casamento, você pediu um tempo Acordei Não quero mais dizer, alô, Paulo, avião Querido, aquele beijo Alô, Artuzinho! Ah, melhor estar sozinha do que com você Eu fico entre nós, não tem mais nada a ver Vou dar ponto final Levanta a mão e joga, e joga Deixa ele Curtindo, correndo com as amigas que deixei de ser besta Agora fica só curtindo as minhas fotos aí Deixa ele ser besta Deixa ele ser besta Curtindo, tô correndo com as amigas que deixei de ser besta Agora fica só curtindo as minhas fotos de diamantes e lingerie A lingerie do Brasil Oh, 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 oh A turma bonita da Moretti, aquele abraço Leocanideia, um beijo Oi, água, arroz Podinho, podinho do paredão Deixa ele ser besta Soledja! Soledja gravando tudo Tás Bandia, CDs, Valério, Danilo e Max É? Soledja, lembrei de você Lembrou de mim por quê? Hoje saiu a atualização nova do IOS, você viu? Foi, eu vi Saiu hoje Meu filho, a mulher aqui atualizada Quando o IOS vai atualizar, eu já atualizei na frente Essa música está dando muito o que falar Porque eu sou a mulher à frente do tempo Eu atualizo meu coração Tô nem morta E essa música fala disso Da mulher que cansou de ser enganada Da mulher que agora só quer, ó, pegar e ficar Quem sabe vai cantar comigo assim Eu canso de sofrer De correr atrás Agora, fofão Não tô desiludida Abri minha cabeça e meu coração fechei Atualizei Atualizei Não quero compromisso Eu só tô pegando e ficando Atualizei Meu coração Eu Só perco e fico Atualizei E vem E vem E vem E vá Parabéns Terezina Sistema Sistema Meio Norte De comunicação Calor Produções Câncer 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 de sofrer De me humilhar De correr atrás De quem não quer prestar Não tô desiludida Só apenas cansei João Paulo Amor E meu coração Fechei Atualizei Meu coração Não quero compromisso Só pego Fico Não pego Atualizei Não quero compromisso Atualizei Meu coração Só pego Só pego Atualizei Não quero compromisso Só pego E fico Só pego E fico Alartuzinho, querido Aquele beijo Lucas Solange Complexo Texan Caminho Minerim Eu canso De sofrer De me humilhar De correr atrás De quem não quer prestar Não tô desiludida Só apenas cansei Abri minha cabeça E meu coração Fechei Atualizei Não quero compromisso Pego Atualizei Meu coração Não quero compromisso Eu Atualizei Meu coração Não quero compromisso Eu só quero Fica Atualizei Meu coração Só pego E fico Eu Só pego E fico Atualizei Meu coração Eu Só pego Atualizei Meu coração Não quero compromisso Atualizei Meu coração Eu Só pego Fico Fico Atualizei Meu coração Não quero compromisso Eu Eu Só pego Eu Só pego Eu Eu Alô, Sara! Parabéns, querida, pelos seus 16 anos! Um abração, meu amigo Mineirinho, o homem do Texas, o melhor ponte de Teresina. Eu e Bodin, quando queremos tomar severa gerada, vai lá. Bodin, agora a gente abastece o carro e vai pro Texas comer. Comer é muito bom, não é? Demais! Isso é um conselho que eu tô dando pra todos os amigos. Pra quem tem mais de uma, vamos dar trabalho, mais de duas. A gente arranca de perto, que já teve três. Vai, vai, vai! E vem assim comigo, ó! Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí, vida de raparigueiro, é sempre assim. Vinte e vinte e quatro horas, com a mão no coração, com medo que a outra, vem a rumo à confusão. Sera! Ai, eu tô lascado, minha mulher vai quebrar o meu carro. Vai levar os meninos, e não vai ter perdão. E aí, Lucas Braco, como é que nós ficamos? Vai! E aí, Lucas Braco, como é que nós ficamos? Amigo, vou ser sincero, na moral, escute aí, vida de raparigueiro, me agarrar isso. De vinte e quatro horas, com a mão no coração, com medo que a outra, me arruma confusão. Sera! E aí, eu tô lascado, minha mulher, tu tem muito bem, né? Vai levar os meninos, e não vai ter perdão. Aí, eu tô lascado, tô pagado as pessoas. Zero, um, é a de casa zero. Sou raparigueiro. Aí, zero, um, é... Eita, babó, vai, assim, vai. Eita, porra, aí, zero, um, é a de casa zero. Dois, é a da rua. Sou raparigueiro, e vivo forte. E zero, um, é a de casa zero. Dois, é a da rua. Eu sou raparigueiro, e vivo forte. Amigo, você é sincero, na moral, escute aí, vida de raparigueiro, é sempre assim. Vinte e vinte e quatro horas, com a mão no coração, com medo que a outra, bora, ponte a neta. Será que é? Aí, eu tô lascado, minha mulher vai cantar o teu prato, vai levar o menino, e não vai ter perdão. Olha, nunca se vê. Vai, zero, um, aí, aguarda isso. Vai, vai. Fala, tá assim mesmo, meu irmão. Vamos pro Jeff Moraes. Zero, um, é a de casa zero. Dois, é a da rua. Sou raparigueiro, e vivo com a dica. Zero, um, é a de casa zero. Sou bom, você não é possível. Mas zero, um, é a de casa zero. Dois, é a da rua. Sou raparigueiro, e quer, ali. Foguete. Eita. Que circunferência, hein? Uma circunferência, hein? Quem gosta de vaquejada, hein? Eita, menino! Cuidado com o cavalo, não passa a selada e tu não subir. Eu subo é sincero, meu. E bem assim. É da vaquejada. Vai na boiada, eu sou carrasca, na cama eu sou cruel. Cerveja, geradinha e o bolso cheio de dinheiro. Galera, vingando, olhando a banana. Joga pro braço e o avião, e sai do meio que é o avião. Vai arremetar! Vai na bandeira, vai meu carro, remulei meu paredão. Separei meu cavalo, carto de milha nação. Peguei a minha serra, espalhado no bichicote. Coloquei o cavalo lá em cima do repórter. Já comprei a birita, convidei a mulherada. Chegou o fim de semana, eu embarrojada. Dá vaquejada. Assim cê me laça. Dá na boiada. Eita, paula, avião. Vai. Cerveja, geradinha e o bolso cheio de dinheiro. Galera, vingando, olhando a balada do vaqueiro. Dá vaquejada. Duba, duba para o hotel. Dá boiada, eu sou carrasca, da cama eu sou cruel. Cerveja, geradinha e o bolso cheio de dinheiro. Banca do Zezinho, dá balada do vaqueiro. Dinheiro, dá uma parte, eu gostei. Bora, avião. Solange. Solange. Pensava que o mundo girava em torno de você, que nunca conseguiria mais te esquecer, que depois que magoasse o meu coração, bastaria um sorriso teu pra ter o meu perdão. Iludindo, convencido. Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida. Olha, eu tô aqui, chega, tá me faltando ar. Olha, eu tô aqui com tanta boca pra beijar. Tomando toda com seus amigos, você não imagina o que hoje vai rolar. Vou tá acreditando, não? Vou bater um selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera, você já era. Vou tá acreditando, não? Vou bater um selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera, você já era. Sucesso Israel, não faz! Vai! Diamante Zé Lange, Riel e Lange, Riel. E aí, Lucas, pega! Iludido, convencido. Pensava que depois que me deixasse acabar com a minha vida. Olha, eu tô aqui chegando a mim, plantando o ar. Olha, eu tô aqui contando a boca pra beijar. Tomando toda com seus amigos, você não imagina o que hoje vai rolar. Vou tá acreditando, não? É! Vou bater um selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera, você já era. Vou tá acreditando, não? É! Vou bater um selfie pra mostrar que eu tô feliz, que foi ao contrário do que você sempre quis. Olha, eu não tô sofrendo nada, eu tô é curtindo na balada com a galera, você já era. Queria mandar um beijo, vencer a turma, dá três, sushis, reuniões, cortozinho, amor! Eu te prometo, não prometo, eu te prometo, não prometo, também prometo, não te cobra nada, a minha vida ainda vai seguir, e as suas coisas continuam suas. E mesmo se ninguém entenda nada, falar de amor é fácil, todo mundo fala, quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira de nada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano, quando tô com saudade eu te chamo, deixo você ir só pra te ver voltando. Eu te prometo, não prometo, não prometo, eu te prometo, não prometo, não te cobra nada, a minha vida ainda vai ser minha, e as suas coisas continuam suas. E mesmo se ninguém entenda nada, falar de amor é fácil, todo mundo fala, quem são eles pra dizer que eu tô amando da maneira de nada? Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano, quando tô com saudade eu te chamo, deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano, quando tô com saudade eu te chamo, deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano, quando tô com saudade eu te chamo, deixo você ir só pra te ver voltando. Se eu te deixo livre é porque eu te amo, a gente não precisa fazer nenhum plano, quando tô com saudade, Eu deixo você ir Só pra te ver Eu não amo Vamos ver a porra do Brasil Nunca esbraga aquele beijo Artuzinho, amor Olha o bagulho do paredão O mundo móveis Um prato Para o mundo Que amanhã chorando Eita Xandinha, maltrata Quem está procura de um amor aí, Dão Britão Seu amor pode estar em qualquer lugar Seu amor pode estar em casa Seu amor pode estar aqui Seu amor pode estar com o amor dela ou dele Mas não desista Lute por aquilo que você quer Se tentar uma vez Tente outra, tente outra, tente outra E depois tente de novo Vem assim, ó Alô Eu tô te ligando Só pra falar De amor Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita Pra te contratar Aham Ei, Terezinha Tô com mais de quem bebeu Mas o seu amor soubeu Tô sozinho, eu tô nesse bar E nessa aqui pra Maria do Arda Alô, bagueira Tô com mais de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Sou o tipo do cara que você sonhou Eu tô te ligando Só pra te falar De amor Só fechar os olhos e você vai ver Você ainda não sabe, mas eu posso ser A metade perfeita Pra te contratar Dá uma chance, vai Puxa nada Tô com mais de quem bebeu Mas o seu amor soubeu Tô sozinho, eu nesse bar Diga onde você tá Tô com mais de quem bebeu Mas foi mais forte que eu Demorei pra te ligar Eu tô louco Louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Eu tô louco pra te amar Tô te esperando lá no Texas Aquela vez na mesa Eu tô louco pra te amar Andrézinho da Texas Alô, aqui quem tá falando é seu futuro amor Hashtag vai ficar querendo Tá com saudade de mim E das nossas noites de paixão Ver o sol nascendo Em cima do meu paixão Andar em mãos dadas na beira da praia Desenhar o coração e ver o malepa Tá com saudade do carinho gostoso Das nossas noites de prazer Te dava um beijo Te dava um beijo e o mundo para a par Só tem uma coisa pra te dizer Pode morrer Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Vocês se atendem ao bebendo Vai ficar querendo Pode morrer aí roendo Vai ficar querendo Nunca se fraga, não faça isso comigo Fala piada, aquele beijo E o tom longo Baudinho, beijo ferido Tchau lá de São Gerrinho Tá com saudade de mim, das nossas noites de paixão Vê o sol nascendo em cima do meu caixão Andando em mãos altas na beira da praia Desenhar o coração e ver o mal levar Tá com saudade do carinho gostoso Das nossas noites de prazer Te dava um beijo e o amor não parava Só tem uma coisa Amor, Tuzinho, um abraço, querido Vai ficar querendo Pode marrear e roendo Vai ficar querendo Você só aprendeu, vai vendo Vai ficar querendo Pode marrear e roendo Vai ficar querendo Você só aprendeu, vai vendo Vai ficar querendo Você só aprendeu, vai vendo Olha a água raiz Olha a água raiz Você só aprendeu, vai ficar com quem você quiser Dá certo aí? Dá certo aí? Amém Em uma relação sei que não vai ser fácil Quem já teve uma recaída aí, solta o baí do mandado, vá E ainda é bem E eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes eu sofro e venho as recaídas Às vezes Às vezes Eu queria Olha o barulho Na memória Essa branqueza tem força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de um passado e fique Da porta Quem é do Piauí, quem é aviãozera, quem tá tomando, quem tá cantando com o avião Vai Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nações Meu coração sempre chora É sempre a mesma história Ah, 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 ah Bora, avião Ah! Júlio Votácio Neto, Júlio Vitoriares É aviões de Terezinha, aniversário de Terezinha Calou, produções, aqui é bem quente, vai E hoje É sempre separado Se tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes Me esconde E passa de tudo Eu E eu Vivo e morro por ti Tem semana Vem as recaídas Tá sem força, né, canilete Ah Às vezes Eu queria ter o poder De você te apagar da memória E nessa fraqueza Segura a boca braga Vai Quando eu passe de um passado E fiquei da porta Bora, brinjãozinho Vai Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Como é que apaga? Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora Se repete a mesma história A mesma história A nossa história Eita, pôrra Eita, pôrra Tá certo isso Tá certo isso Hã? Ficou sem palavras Pai Quê? Eu te amei E entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Essa música é verdade Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava nas suas palavras Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você já me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta O peixe não é de quem pesca, Henrique É mais de quem come E desce uma, desce duas, desce três Vem gelada Pra Lavar foguete Lavar, lavar E desce uma Cadê a Terezinha? Vem, vem, vem Vá, vá, lavá Lavar, lavá E desce uma Duas, três, vai Se tu dá sexta Assim vou acabar Com vaca de descanso e limpa A solução pra esses É o santo remédio Que desce uma Que desce uma Que desce uma E que acaba com Vá, eu dou Eu dou Vai Balacatá, lavá Balacatá, lavá Balacatá, lavá Embalançado, meu balcinho E quando eu chego em casa A patroa A patroa fica enchendo Mil interrogadores Só pra saber o que eu tô fazendo Porque eu tô fazendo Porque eu chego em casa Tarde e sexta até domingo Relaxa aí, mulher Eu não tô te traindo Eu tô Pega, 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 pega Bacatá, cachaça Com xarope de mal E o red pra goçar Por isso aqui eu caio de bocada Eita, minha Com suco de semana Balavinha, balavinha Olha que pra lá 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 Não se puxa aí que eu vou dançar agora Vai, 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 vai Vem, bota Aí eu acho bom Céu milhões La, 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 la La, 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 la O capto Back to the chair Woo! 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 Oh, gatinho bom Olha Oi, meu amor O que é, Laís? Achar bom, né? Vamos lá, avião Vamos ver, vamos ver Vamos olhar, vamos olhar Aonde, pai? Aonde, miséria? Ai! Maravilha! A jovinha se dedicando Fazendo a coronaria Dá pra dizer? Então vem dançar também Não pode dizer sim, eu já fui Se liga aí Alvinha que povai é gostar É bem facinho, vai Bom, 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 bom Bom, bom, bom pra dançar Vai agarrar isso, vai agarrar isso Olha que é bom, bom, bom Ei, cabra Ei, cabadinho É bom, 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 bom Vou pra barraçar Vou pra barraçar Vou pra barraçar Olha, mineiro Texas Sistema, meu norte, com ligação, bolinha As novinhas se dedicando, fazendo a coragem da via Eu também dança também, vem, 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 vem Se liga aí, a minha cita vai gostar É bem fácil, é bem fácil Vamos para a balaça Vamos para a balaça Sistema, na baixa, na baixa Vamos para a balaça Vamos para a balaça Amigos vitória Vamos para a balaça Valeu, minha nossa senhora Pressão, pressão, vai, vai, pressão Mostra pra que veio, mostra pra que veio Vai, vai, eita, eita Eita, eita Eita, eita Não tem problema na venta, hein Vai, vai Ah, rap Não tem problema, 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 não tem problema na venta, hein Vai, Kevin Cadê a galera do meu Piauí, Kevin Ozeira? Olha que o avião chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, senão tá preparado A mulherada bem brilhada com o papo na cabeça Dançando a pisadinha Olha que o avião chegou, tá todo mundo animado Galera tá em cima, senão tá preparado A mulherada bem brilhada com o papo na cabeça Dançando a pisadinha Vai, assim Eita, eita Que a mulherada beba Pode, deixou ela beba Eita, eita Que a mulherada beba Inscreva até o chão Eita, eita Que a mulherada bebe Mulherada Puxa, Mocinho Olha aqui o papo na cabeça Olha aqui rara, rara Rara, rara, rara Vai Atira Olha aqui rara, rara Tira, tira, tira Vai, tira Olha aqui rara, rara Andresinho Dantes Olha o serve perigo Em nome do Buscá Olha aqui o avião chegou Vai, vai, vai A mulherada bebe Rara, rara, rara O campo na cabeça Dançando a pisadinha A rochadeira Olha aqui o avião chegou Tá todo mundo animado Galera tá em cima Vai, 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 vai Você conhece meu patrão, né? Olha aqui Eu soube que eu tenho filmado A mulher E os homens resistem Vem aqui Eita, eita Que a mulherada bebe Vai, vai, vai Mulherada bebe Eita, eita Olha o balançado Bodinho Vai Eita, eita Eita, eita Eita, eita Vai, vai, vai Vai O que é isso, menino? O que é isso, menino? O que é isso, menino? É linda, se garante no que faz Ela é maneira Sai a justa, deixa os caras todos de bobeira Ela para as estruturas, queira ou não queira Que mulher maravilhosa, que mulher parceira Quando dança eu viajo nela a noite inteira E o que a deixa mais gostosa é que ela é por você É linda, se garante no que faz É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Maravilhosa Vai É hip hop, funk, rap Ela é maneira Sai a justa, deixa os caras de bobeira Para as estruturas, queira ou não queira Que mulher maravilhosa É linda, se garante no que faz É maravilhosa É maravilhosa É maravilhosa, ela é demais É linda, se garante no que faz Maravilhosa Maravilhosa É linda, se garante no que faz Maravilhosa É linda, se garante, nunca faz Maravilhosa, ela é demais Maravilhosa Vale o Riquelme Simbora, avião Sucesso, avião Vamos relembrar Becadinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, né? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou mordinho em dinheiro Mas meu carrinho é financiar Se você não me quiser Vou procurar outra Ei, Solange, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou mordinho em dinheiro Ando de carro financiado Se você não me quiser Cabe a mulher rasa do Piauí, Solange Não, não quero sair Não admito Não admito Pare com isso Caia fora Quero compromisso Não tô afim do seu dinheiro Nem adianta insistir Saia logo E eu não quero Fique a falar Fique a falar Galera bonita Galera bonita da Marete Marete Collection Ei, Catinha, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá negando, é? Te quero agora Deixe de tanta demora Sou mordinho em dinheiro Ando de carro financiado Se você não me quiser Vou procurar outra Minha Solange, amor, vamos sair Eu quero me divertir Tá, 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 tá Te quero agora Deixe de tanta demora Sou mordinho em dinheiro Ando de carro financiado Se você não me quiser Vai Solange, vai Solange Eu não quero sair com você Tá pensando que eu perdo Admito Pare com isso Caia agora Quero compromisso Não tô afim do seu dinheiro Não adianta insistir Saia logo E eu não quero Fique a falar Não é no mundo, não Não quero sair com você Tá pensando que eu perdo Admito Pare com isso Caia agora Quero compromisso Não tô afim do seu dinheiro Não adianta insistir Saia logo Eu não quero Fique a falar No mundo inteiro Vitor Se acabou Você não me merecia Só me usou Eu pedia com palavras Eu quase enlouqueci Eu vivia em dilema Só sobre Quem enganava Teresina Eu tô aqui Meus amor Difíceis momentos Eu vivi com você Vai embora Pode ir Não vai fazer falta não Vai embora Preciso Maurício Vai embora Preciso te esquecer Vai embora Preciso te esquecer Jardim Jardim Oi Solange A panca dos Zezinhos Solange Jardim 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 Nem Entenda Por que não Me falas Me viras A cara Cada vez Que faço Junto a ti Não entendo Todo esse veneno Que por aí Espalha Quando tem Conversas Sobre Mim Por que Tu sentes tanto rancor De uma mulher que te amava, te queria Tu deixaste de desfalar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrafo Uma vagabunda pobre e coitada Só não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois me tirar a vida E eu me perdoze que cada ainda Só não bastava dano e meu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu venho aqui em Teresina em nome de Camor Produções, sistema meio norte Quatorze de novembro, tempo alto Do aviões aqui Por que Tu sentes tanto rancor De uma mulher que te amava, te queria Tu deixaste de desfalar Tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrafo Uma vagabunda pobre e coitada Só não bastava ter matado o nosso amor Só não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Só tu depois me tirou a pinta E eu me perdoze que cada ainda Já não bastava dor e meu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Isso é sucesso, Terezinha Salve, salve Não me olhe assim Eu quero ouvir vocês Eu quero ouvir vocês Ainda sinto o sabor Do teu beijo em minha boca Ainda sinto tua mão Acariciando a minha pele E eu não quero seguir assim Alô, Bob Júnior, meu patrão Alô, Bob Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo Contigo na cabeça Chamando teu nome E eu não quero seguir assim Pensando com ela Que tontos, que loucos Somos os dois E eu não quero seguir assim Que tontos, que loucos Estando com a... Pensilha, vai! Que tontos, que loucos E eu não quero seguir assim Que tontos, que loucos Estando com a... Que tontos, que loucos Não pode E nós amando Ei Aviões Ei Perlúdia Teresinense, minha gente A gente leva um pedaço de Teresina com a gente, viu? Olha a minha tropa Oh, perla Beijo, meu amor Gostei de ver, ó Um abração, nossa amiga Júlia Neves Com a gente Neva Bônica Amiga E aí E aí, Otácio Neto, meu patrão Nosso amigo Vitor Leares também Só daqui a pouquinho tem sol, terões no forró Tem demais A galera já tá toda aí, meu amigo Uroa Perguntando pelo décimo terceiro Pela como é que tá as coisas aí, Riquel Como é que tá o esquema Décimo terceiro Esse Riquel não vale nada, velho Nosso amigo Ebertinho Que é o chefe dos solteirões, né? Ô, Ebertinho Você vê pela estrutura dele? Estrutura biológica Nossa amiga Iaga Reis Que já descolou também Ô, Iaga Reis Bom demais A gente tá indo embora já, rapa Que é, Paulo Avião? O Paulo Avião tá beijando todo mundo aí Não, meu filho não Que é a história Não, não É o que, Chiquão? Faça demais Faça essa música que eu gosto Como é que tá o esquema aí, Riquel Eu tinha medo de encontrar Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza Que a dúvida acabou Chorei, mas sorrindo Doeu, mas passou Você tá viva Mas morreu pra mim O tempo que me abriu os olhos Me fez despertar Ninguém é cego a vida toda Não ligue se eu lhe perguntar Não tô pegando do seu pé É que quando a gente quer A gente vai à luta Mas não descreve o celular Que eu vou te rastrear Porque quem ama Oi, Teresina! Ei, não é ciúme Eu confio em você Tá sempre onde você estiver Primeiro estará ausente Eu vou estar presente Toda hora Que você quiser Se me chamar eu vou E se for pra fazer amor Eu largo tudo Tô de boa luta Mas onde esteja o celular Eu vou te rastrear Porque quem ama Quenta meus avionzeiros Eu vou cuidar de você Você jamais vai duvidar Do meu sentimento De dar em vez É um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia Tô na hora E a todo momento Sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia Você jamais vai duvidar Do meu sentimento De dar em vez É um amor assim Eu vou cuidar de você Todo dia Toda hora Todo momento Sou capaz de ler Até seu pensamento Só pra saber Se tá pensando em mim Só pra saber Se tá pensando em mim Pra nada Lucas Bezerra Lucas Bezerra Só pra saber Saber Olha a metadeira Do avião Ei Meu amigo Lucas Bezerra Eu posso te invocar Uh Eu Não sei mais o que fazer Pra trazer você pra mim Gosto tanto de você Muito mais que até de mim Mas você não dá valor E às vezes isso de mim Quando eu digo meu amor Para e olhe para mim Eu Não sei mais o que faço Preciso de um sorriso Ai sei Preciso de um abraço Vem ficar comigo Teresina Vem Porque sou Louco apaixonado Doido apaixonado Alucinado Louco apaixonado Tô bom doido apaixonado Alucinado por você Doido apaixonado O que esse avião E o sarcos não fizeram Alucinado por você Louco apaixonado Doido apaixonado Mas você diz não Enlouquece o coração Sei que um dia vai ter fim Você vai pedir perdão E eu No telefone do vaguinho Mas eu Wagner Só doido por você Doido apaixonado Doido apaixonado Alucinado por você Barulhas Boca apaixonado Boca apaixonado Ai só doido por você Boca apaixonado Boca apaixonado Bora Bob Júnior Boca apaixonado Alô Filipeta Um abração pra galera Do Você Atende Pós Show Essa é especialmente Meu amigo Adresil Dantas Essa é a cara dele Não tem parinha não Fala meu balcinho Quem é o gostosão daqui Sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu Sou eu Sou eu É como diz o vaguinho Não importa o calibre da arma O que importa é quantas barras ela dispara Vai Riquelme Simba Olha o pagode Olha o pagode Vou te levar pra cama Vou te deixar toda tua Vou te gorder Vou te lamper sapato Mas você vai ficar tesuda Vou te abraçar Vou te beijar Vou te levar nas nuvens É loucura de amor Eu sou força total Quem é aviãozeiro E do Piauí Tira o pé E canta Canta Eu vou parar E Dois Sou eu Sou eu Quem é o gostosão daqui Cadê o menudo rapaz Sou eu Quem é o gostosão daqui Sou eu Se aceler Se aceler Quem é o gostosão daqui O barulho é Saia CD Bem-me gurias Brigadão ao Sistema Meu Norte, Calô Produções Essa parceria que a gente tá colado Junto e misturado Calô Produção é um negócio que esquenta Dia 14 de novembro tem boate do aviões Aqui em Teresina Você é nosso convidado, vai ser bom demais Daquele jeito, o que é, barrão? Porque Sim, ele tava dormindo, pra fazer o que? Xande O que é, mano? Ô bicho babão, pelo amor de Deus Xande, você já viu o Avni? Vi, lógico, rapaz Você viu também? Claro que eu já vi Obrigado, Teresina, a gente tá indo embora agora, rapaz Ninguém vai embora Que a Vertinho prometeu até o sol esquentar É, Vertinho não é negócio de brincadeirinha não, rapaz Como esse? Sei lá Só levantar o braço Olha, eu queria agradecer mais uma vez A galera do Sistema Meu Norte É claro vocês Parabenizar essa cidade que a gente ama Teresina Esse estado todo que é o Piauí Que sempre nos recebe Com esse calor humano Com essa quentura que abraça a gente Obrigado pelo carinho de todos vocês Nossos parceiros daqui Do Piauí, não é só? Verdade Sistema Meu Norte Estamos ao vivas Nosso amigo Bob Júnior Até agora aí No pique, no balanço Né, Bob Júnior? Você é demais É igual Quem quer mais um aí não, Gritão? Ó, ninguém vai embora Porque hoje é domingo Zé Cantor tá aí E Valquíria Santos também Ouro está dispostíssimo Né, ouro recebeu um extra Pra poder tocar um pouco mais Está super animado, né? Ouro Hein? Vamos lá Ô, Belton Começa aquele negocinho Pra atualizar o Novo Coração da Solange Vai Vai, macho Teja de brincadeira Obrigado, Teresina Obrigado, obrigado, obrigado Até a próxima Se Deus quiser Ele vai me querer Solange, Solange, Solange Agora eu vou pegar o celular Hoje vai aparecer lá Atualização pronta Adoro IOS 8.4.3 Eu cansei de sofrer De me humilhar Obrigado, Belmi De correr atrás De quem não quer prestar Não tô desiludida Só apenas cansei Abri minha cabeça E meu coração fechei Na tua Atualizei Atualizei Meu coração Só pego Eu só pego Atualizei Meu coração Eu só pego E fico Atualizei Obrigado, Teresina Obrigado, Teresina Obrigado, meu Piauí Vem, vem, vem Eita Eita Só pego Só pego Só pego e fico Atualizei Meu coração Eu só pego Eu só pego Atualizei Eu só pego E fico O nome dela é Solange Almeida Aruxa Valeu, Teresina Valeu, Calor Produções Calor, Produções Sistema Meio Norte De comunicação Tcheto Edu Bob Júnior Filma a galera aí Bob Júnior Filma a galera aí Vamos fazer de conta Que o show Tá começando agora Ok? Atenção a galera Tá em casa A gente, ó Quatro horas da manhã Fico aí E a galera Tá no gás Tá no gás Tá no gás Tá no gás Obrigado, Teresina Parabéns Pra essa cidade linda E maravilhosa Obrigado, parabéns Por esse Piauí Que a gente ama Essa cidade Que a gente ama tanto Quem quer aviões Próximo ano Aqui na mesma data Dá um gritão Sentiu, Rias? Sentiu? Eu vou só contar Eu vou só contar E vocês cantam Eu conto Cês cantam Eu conto Cês cantam Ok? Ok? Vamos contar Eu disse Um, dois, três Teresina Embaixo 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 Tá Vai Quem é pior E esse avião Se não dá um grito Embaixo 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 Sobe Não chora Já já tu esquece Ele é que vai ficar na pior Vem Não chora Ele não é nada Simplesmente nada Vem, 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 vem Hoje a noite é nossa Vamos descer pra balada Fazer uma rodinha Vamos dar uma rodada E ficar piradinha E dança A noite é uma Vale os avionzeiros do Piauí Aí Pode bater E valorizando em você Embaixo 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 E a galera da rodinha Batendo calminha E valorizando em você Embaixo Embaixo Sobe Obrigado Terezinha Obrigado meu Piauí Valeu, 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 valeu E para Eita porra Barulhinhas Mexe comigo Vai Já deixei Me agarrar Isso eu fiz a olho